O Ani o Barocato O Ani o Pajraão O Ani o Pajraão O Ani o Pajraão O Ani o Pajraão Seu Gui na Ei no Seu Gui na Ei no Seu Gui na Ei no E que ele Vai cada vez Vai casiná E que ele resolve Vai erul Aplausos Al-Fatihah 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 Al-Fatihah